O setor de franquias apresentou um crescimento de mais de 8% no primeiro trimestre deste ano. A alta leva o setor ao mesmo patamar do período pré-pandemia. Você quer empreender? Uma boa solução é ter uma franquia, porque o modelo de negócio já vem pronto. Mas o que é que você tem que ficar atento? É nisso aqui, dá uma olhada. Leite, bolachas, pães, cafés, bebidas, doces, itens de higiene pessoal e limpeza. Os produtos estão à venda em uma rede de mini-mercados instalados no hall de entrada de prédios. Paulo achou o modelo de negócio promissor. Soube que era possível investir na franquia através do pai. Meu pai acabou vendo uma entrevista sobre o tema da franquia, sobre a empresa. E eu já tento abrir uma franquia há mais de 9 anos. Então foi uma coisa que a gente vem trabalhando há muito tempo. E não deu certo para os detalhes antes e no início do ano passado acabou dando certo. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Franchais mostrou que o setor de franquias cresceu de janeiro a março deste ano. O aumento registrado foi de 8,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. O setor que antes faturava mais de 40 bilhões de reais passou a faturar mais de 43 bilhões. Os dados do faturamento são de 2021. Também mostram que a região sul do Brasil, incluindo o Paraná, movimentou mais de 33 bilhões de reais no ano passado. Isso representa 18% do faturamento total das franquias a nível nacional. Das 2.882 franqueadoras, ou seja, donas de redes, 550 estão no sul. A ideia do Sandro de montar uma rede de food service encorpa a estatística. Com mais pessoas em casa durante o período de isolamento social causado pela pandemia, ele notou uma lacuna no mercado que precisava atender esse público. Implantou os mini-mercados em condomínios residenciais e empresariais. Hoje são 2 mil lojas em 128 cidades do Brasil. Conta com 210 franqueados. O negócio expandiu 30% nos últimos três meses. As pessoas vêm buscando ou diversificar um outro negócio ou o primeiro negócio dela. E a franquia encaixa perfeitamente nisso. Porque já tem todo um negócio validado, tem todo um suporte, uma capacitação. Então a pessoa tem uma segurança muito maior em investir em uma franquia. A expectativa para os próximos meses está ainda melhor. A gente vem por causa de tecnologia. Se hoje você não tem tecnologia no teu negócio, você começa a gerar muito custo, muita demanda para o teu franqueado e para a franqueadora. E o negócio fica um pouco mais difícil. Então você investe em tecnologia, investe em pessoas. Então a tendência agora é melhorar ainda mais e crescer ainda mais. O Paulo, que mostramos no início da reportagem, deixou a carreira de advogado e apostou no mini mercado. Hoje a franquia, a partir de fevereiro, virou minha prioridade. Foi quando a gente dobrou de tamanho e com isso senti necessidade de estar mais dentro da empresa. E com isso eu acabei me desligando do escritório que eu trabalhava, que eu tinha um horário restrito para ficar mais dedicado a ela, mas mantenho ainda advogando sozinho ainda para alguns clientes que hajam necessidade. Tem muita gente colocando assim, né? A franquia, a pequena franquia, a franquia menor como uma possibilidade de um segundo faturamento e outros colocando como uma prioridade. Vale a pena a franquia. Agora lembre, você vai ter compromissos com a franqueadora enquanto o contrato durar. Isso você tem que levar em consideração também. Mas é uma boa solução. Às vezes o investimento é barato, o modelo de negócio está pronto, você já consegue fazer dinheiro logo de cara. Vale a pena mesmo, né? Tem que ver o payback, que é o tempo de retorno do dinheiro. Presta atenção nesses detalhes e a solução pode ser realmente a melhor delas. 8 horas e 18 horas.